O hospital da criança não é diferente hoje do que está acontecendo em todo o sistema hospitalar brasileiro. Ou seja, nós temos principalmente agora de uma saída da Covid, embora ainda tenhamos casos de Covid, mas que não é mais hoje a principal preocupação. Ou seja, nós tivemos um certo represamento de várias outras questões de saúde e que hoje buscam o hospital para resolver esse problema, além da questão da entrada do inverno, onde nós temos um aumento de infecções respiratórias. Então não é por nada que Santa Catarina tem um decreto, decretando o estado de emergência em todo o sistema hospitalar, porque todo o sistema hospitalar está superlotado. Qual a realidade do hospital da criança? Não é diferente, ou seja, nós temos uma grande demanda, uma grande procura, seja pelo pronto-socorro, seja através da regulação, seja pacientes que são trazidos de outras regiões, de outros locais, para terem procedimentos no hospital da criança. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que lá as pessoas encontram um corpo de profissional altamente qualificados, todos os profissionais de saúde, eles têm comprometimento em atender e resolver o problema. Então por isso que lá no hospital da criança nós temos um índice altíssimo de resolutividade. Nós estávamos inclusive controlando, dentro desses parâmetros que o estado inteiro estava superlotado, nós estávamos controlando, por exemplo, essa questão de ocupação de leitos, bem razoável, exatamente pela resolutividade que o hospital da criança tem, ou seja, as pessoas são atendidas com qualificação e têm resolvido o seu problema. Só que, claro, toda essa demanda gera problemas, falta de profissionais, a gente tem dificuldade de contratar profissionais, especialmente na área de pediatria. Felizmente, agora, o nosso prefeito, novamente com essa vontade de resolver, de ajudar realmente a resolução desse problema, está cedendo agora para o início do mês que vem, porque senão nós teríamos comprometimento no setor de enfermaria, com falta de pediatras. O prefeito está cedendo pediatras da rede para que a gente possa dar o devido atendimento lá no hospital da criança. Então, não é diferente do restante do estado, com um grande diferencial que se dá pela qualificação dos nossos profissionais. E depois, vamos lá.